Simbora Mato Grosso, é a Rinaldinos Tecrado ao vivo Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém te ver Seria seu anjo da guarda, para quem ninguém a tomasse de mim Ouveria a cada segundo, a frase do amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Simbora Mato Grosso, é a Rinaldinos Tecrado ao vivo Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém te ver Seria seu anjo da guarda, para quem ninguém a tomasse de mim Ouveria a cada segundo, a frase do amor mais linda do mundo Com a voz do vento, com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Legenda Adriana Zanotto